Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, hoje não vamos jogar uma cópia, muito pelo contrário, nós vamos jogar um jogo que eu gosto muito, eu sei que vocês também gostam muito, que é o GTA San Andreas. Mas é diferente esse GTA San Andreas, que é o GTA San Andreas pra mobile, tá? Esse jogo saiu há mó tempo pra mobile e agora que eu comecei a fazer vídeos disso e vocês estão curtindo muito meus vídeos de mobile, farei aqui pra mostrar pra gente ver como é o GTA San Andreas nos celulares. Obviamente eu usarei o emulador, que é onde é mais fácil pra gravar, mas aí vai ter todos os comandos de mobile, os gráficos, tudo, de celular ou tablet. Esse jogo é pago, não é um jogo de graça, eu acho que é extremamente razoável porque é um dos melhores jogos que já foi feito na história, custa 20 reais na Play Store e na Apple Store. Então, né, tá aí, eu fiz um vídeo que era a cópia do jogo do GTA San Andreas nos dias atrás, meu Deus, que tragédia, mas agora é o GTA San Andreas raiz, ok? O GTA San Andreas, maravilha, o GTA San Andreas, delícia, gostoso. Ah, que delícia, porra! E eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal que tem vídeo todo dia e todo dia, meio-dia, tem vídeo assim, vídeo da loucura, vídeo dos jogos e o resto do dia tem games, o resto do dia tem notícias, a gente faz de tudo aqui no M3J. Eu quero agradecer também muito vocês porque vocês me fazem muito feliz, galera. Eu tenho dois canais aqui no YouTube, né, e esse mês a gente vai chegar a quase 60 milhões de visualizações em um único mês. Eu já fiz isso em outros meses, mas eu sempre acho que eu tenho que agradecer, eu nem sei se eu mereço tudo isso, mas muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá, GTA San Andreas para celulares. Tem outros jogos da Rockstar para celular e eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários que outros jogos vocês gostariam que eu mostrasse aqui também. Estamos aqui, ó, Rockstar no off e tal. Opa, opa, tem que entrar no social club, não, offline, vou jogar offline, não me interessa jogar online. Ó, tem aqui, isso aqui é a tela principal, aí a gente tem aqui as coisas, ó, o barulho igual. Vamos lá, Start Game, vamos ver como é que é a introdução. Lembra que tem o Samuel Jackson, o CJ e diversas outras coisas. Dá pra botar a legenda? Ó, Controles, Game, Display, Áudio, Language. Não tem em português, a gente sabe disso, né? Então é só em inglês, volta. Deixa eu ver aqui, é, Áudio, Display, Subtitles, já está com Subtitles, Maravilha, Back. Isso aqui, lembrando que é celular, galera. Eu tô achando isso aqui já muito bonito pra qualquer coisa, eu controle, não, vamos, como é que eu volto? Back aqui. Vamos lá. Começaram o jogo. A música é um clássico, é um grande clássico, é um grande jogo, né, galera? É um jogo incrível, é um jogo incrível. O GTA San Andreas é um dos melhores jogos da história, facilmente. Ah, esse jogo é maneiro, hein? Ó, vamos lá, começando a história, em Liberty City, aquela história, o CJ aí. Pô, cadê a legenda? Sacaragem, cara. Vou estar na hora de voltar pra casa e tal. O gráfico deram uma... Uma remasterizada boa. Esse gráfico tá melhor do que o Play 2, apesar de, claro, ainda ter aqueles... É o CJ voltando pra casa, que a mãe morreu, aquela história que a gente já conhece, né? Tá muito zoz isso aqui. E a tela é assim mesmo, tá, gente? É o efeito do bagulho aí. Ele tá voltando aos pênis para o Tempene aí. Vida louca, os... Mostre as mãos. Coitado do CJ. Joelhos! Deita aí. There you go. Esse é só o Mal Jackson, pra quem não sabe, a dublagem. Que envolvente. Cara, já pegou... Metei a mão no dinheiro do CJ. Meu dinheiro, cara. Bem-vindo, Carl. Pra casa. Não esqueceu da gente, né, garota? Vou botar ele no carro. O gráfico muito bom, hein? Principalmente pra celular, um jogo de Play 2. Não, isso aqui é... Isso aqui é real. Não, 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 não. Não, 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 não. Largou tudo, perdeu a mão. Já tomou uma dura braba chegando em casa do CJ, coitado. Ih, rapaz. Como você tá indo, Carl? Eu tô aqui pra enterrar minha mãe, né? Que aquela parada. Eu acho que sim. Então, o que mais você tem que fazer, Carl? O que você tem que fazer? Ele falou nada. Ele tava em Liberty City, né? Eu tô legítimo, limpo. Você nunca foi limpo, Carl. Olha o San Andrés aí. É o Lois Santos, né, cara? Que ele tá acostumado a gente assim. Olha o trem aí. É, tá falando que ele matou o cara. Não fez nada. Não me engane, Carl. É, não me engane, Carl. Eles tão tentando foder com o Carl, né? Quando a gente quiser você, a gente vai achar você. Porque eles são corruptos pra cacete, esses dois aí. Você não pode me largar aqui. Nossa! Jogou feio. Vamo lá, gente. Ele tava falando que faz cinco anos que ele não vem aqui e tal. Porque ele tem 18 anos, né? Não é 18 que ele tem? Então ele era muito novo aqui. Eita, porra. Buguei! Tá bugando tudo aqui, irmão. Olha isso que loucura. Peraí, Esk. Ai. Ai, meu Deus. Vamo lá. Vê os comandos aqui, ó. Cê vai andando aqui com as setinhas e tal. Como é que eu faço pra mexer aqui? What? Ah, o espaço ele pula. Espaço pula. Sobe nas coisas. Deus bug. Mas vou te falar que o gráfico tá bem interessante. Muito bonito. Maneiro pra cá. Incrível. Bom, galera. Vamo então passear pro Los Santos e dar uma olhada no que a gente tem por aqui. Pode ver que o gráfico é muito bom. Bem melhor do que o do Playstation 2, na verdade. Eles deram um trato bonito isso aqui. E tá rodando liso. Liso no celular. É incrível isso aqui. Tá? Eu fico impressionado. Dá uma olhada naquelas pessoas. E aí? E aí, irmão? E aí, ô palhaço? E aí, ô policial de merda? E aí, ô comédia? Que vagabundo tá brincando com o que eu não sabe. Subindo no carro. Ó, vamo ver. A física do GTA San Andreas já é melhor do que a do Watch Dogs. Ó, vai. Anda aí, carro. Anda aí. Anda aí, vacilão. Ih, rapaz. Pior que não é muito boa, não. Na verdade, você pode ficar... É porque no GTA... Bom. É, agora eu tomei um fail, hein. Porque eu achei que ele ia cair e não caiu. Mas tudo bem. Vamo lá, ô. CJ andando pela cidade. A gente vendo como é que tá. O jogo é muito bonito. Pro um jogo de Playstation 2. Pro celular ainda, viado. Ah, meu Deus! 20 reais na Apple Store. Eu acho que vale muito a pena. Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês mesmo como é que o GTA San Andreas tá no... No... No celular. Se vocês quiserem mais vídeos do GTA San Andreas no celular, eu faço também. Isso aqui é rapidinho pra gente ver como é que é. A gente viu a animação inicial, que é muito bonita. Com toda... É... Né? A dublagem maravilhosa que esse jogo tem. Né? Que é um dos jogos antigos com a melhor dublagem que tem. E eu tô... Tá vendo a animação do jogo, cara? Eu tô achando bom demais, assim. Bem melhor do que eu lembrava na época do Playstation. E outra coisa. Vocês tão vendo aqui que a tela é... É full screen, né? Wide e tal, não é... Ih! Fudeu! Qual é, qual é, irmão? Qual é, irmão? Eu tô sem arma aqui, hein? E aí? Eita porra. E aí, mano da forca de cliquem? Pois é. É... Você vê que é full screen. É realmente adaptação excelente. 20 reais, assim. Pra um jogo de celular é caro? É caro. Mas... Eu acho muito bom. Eu acho incrível. Você é atropelado? Não? Ai. Eu gostei do Dibri. Sobe aí, irmão. Eu, os caras querem cair na porrada comigo. Que para dessa, irmão. Que para dessa, irmão. Que para dessa, irmão. Eita porra. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Juntar em mim. Geng Bang. Corre, CJ. Foge aí, irmão. Tem um cara aí. Os caras sem camisa no meio da rua. É que é bandido, né, cara? Os caras são bandidos. Essa mulher aqui se repete um milhão de vezes. Tem uma namorada dele que é igual essa aqui, né? Igual essa skin aí. Bom. Galera, tá aí. Esse eu já estou acionando esse pra Android, né? É muito bonito. Muito bem feito. Olha a sombra, cara. Cara, bizarro. Tipo, esse jogo... Esse jogo aqui resistiu legal ao tempo. Porque você joga ele aqui. Tipo, obviamente, os gráficos são datados, é claro. Mas o resto tudo do jogo. A jogabilidade, a história, a dublagem e tal. É incrível. Um dos melhores jogos já feitos na história disparado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou finalizar aqui. Comentem se vocês querem ver mais vídeos do GTA Sanandas. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma